Bem-vindos ao Cripto Café, um podcast sobre criptomoedas e cenas, mesmo quando não temos assunto. O meu nome não é Malman e comigo tenho mais 3 taberneiros, incluindo o Malman, e portanto boa noite. Boa noite, como estás? Estou bem, já ouvi-te tantas vezes que já sei mais ou menos como é que é. Todos os nossos queridos ouvintes, está tudo bem com vocês pessoal? Com o cabelo. Essa semaninha, cheio de cripto-atividades, nós estávamos aqui em off a falar das nossas cripto-atividades, estamos todos cheios. Hoje fiz mil cripto-atividades, queres que eu te conto quais Malman? Conta-me, quer saber tudo. Comprei, comprei. Vendi? Cripto? Não vendi, só comprei. Eu só compro, não, não às vezes vende, mas é muito pouco, é só para ir ao pinho doce ou outro. Vende-se que é para poder comprar nos outros dias, é só por isso. Sim, também, não é para gastar em comida. Recebes ao dia 28? Não, por acaso nem recebo ao dia 28, por acaso recebemos, por acaso recebemos. Mentira 28, mas não, exato. Foi por causa de ser vindo, mas eu te recebi que eu fui às compras, literalmente, sabes que eu não gosto, decido qualquer dia que eu recebo um bom dia para gastar. E portanto, fui às compras. É isso. E de cripto-atividades, o que eu sei é que esta semana o Kiko ficou cheio de inveja e comprou NFTs. Que tal a experiência, Kiko? Bom, fui ao site do CTT e encomendei lá a cena. Não foi nada de novo. Mas portanto, tive a sorte do carteiro passar naquela horinha em que eu não estava em casa e agora tenho que ir amanhã aos correios buscar. Está como acontece no típico projeto de NFT. É o problema dos NFTs por correio. Se estiveres em casa não recebes. Eu tentei entrar no pré-cell, não consegui depois. Será que... Ok. Mas eles fizeram vendas exclusivamente digital também? Ou é sempre, tipo, tens de sempre ir a mandar pelos correios? É sempre pelos correios. Não tens outra opção. É progresso, é progresso, maldito. Isto é progresso. Eu concordo, é progresso. É que ficas com o NFT, um selo físico... Eu vou fazer... Posso fazer um... Claro, e quando eles não aceitam, não aceitam crer, não teve que mandar a virar o brasa. Acho que é estúpido. Olha, mas eu acho que é estúpido eles aceitarem cripto. Eu até depois vou dizer mais uma coisa. Não aceitam, não aceitam. É estúpido aceitar a cripto, não faz sentido, concordo. Acho que... Porque é oros ao futuro. E outra coisa, eu acho que devíamos todos fazer um BIP, um Bitcoin Improvement Proposal para a Bitcoin parar aos fins de semana. É estúpido. Ela continua sempre 24 horas por dia. Devia parar aos fins de semana. Sim, na próxima aos fins de semana é o dia em que o preço cai mais. É, e assim a malta desligava as minas, poupada de energia. Exatamente. Um novo BIP. Do cripto-café, o cripto-BIP. Cripto-café-BIP. Desculpa. Parece-me bem. E mais cripto-atividades? Fizeste alguma coisa do jeito que foi brogas. Além de comprar e vender. Além de comprar e vender. Não, só comprar, ele só compra, ele só compra. E faz-te. Aliás, a minha... Peço desculpa pela minha forma de falar, porque o preço de comprar e vender é uma coisa relatora, não é? Por fora, em comprar e vender as minhas cripto-atividades... Não me deixaste falar, não? Tu fazes-me perguntas. Depois não me deixaste falar. Fizeste alguma coisa. Mas olha, falando das minhas cripto-atividades... Pá, adorei. Por acaso, pá, que fiz, comprei mais coisas que ainda não... Comprei algo, por exemplo, comprei Ethereum e comprei X. Deixei-me promover os meus bags. As pessoas não sabem que eu gosto de X. E, portanto, eu comprei muito X. E foi isso. Por isso, já comprei o X agora, o preço está a subir. Está no teu contrato de influencer. Tens que dizer os teus bags, pelo menos, uma vez por semana. Está no teu contrato de influencer. Exatamente. Tens que comprei os teus bags. Com o X. Sim, o Richard contratou-me para fazer aqui no Cripto Café. Para promover o X aqui. Exatamente. E, portanto, foi isso que eu comprei. Não que foi só, mas foi... Comprei muito. Pá, pronto. Agora falando das minhas cripto-atividades, também não foram muitas. Mas, mal, mas deixa-me só falar, meu. Ainda não acabei. Ainda tens mais? Ainda comprei com as X. Comprei mais X. Pronto. E tokens da... Fiver. Fiver. Também comprei Fiver. Da Tessnet. Ah, por acaso comprei Foto... Não, desta vez já não tive de comprar. Não, foi desta vez que eu comprei, já não me lembro. Semana passada. Semana passada compraste a Tessnet. Então foi essa semana. Ainda tem valor. Ainda tem. Ainda tem valores. Ainda tem valores. Impecável. Agora já posso dizer que anda a ver triângulos. Anda a ver triângulos. Olá. O único que eu sei fazer triângulos. Por isso é que isto caiu. Sei fazer triângulos. Anda a ver um triângulo que já tem uns 6 meses à vontade. E agora, está naquele ponto, tem que estar a chegar ao fim do triângulo. Ou vai para cima, ou vai para baixo. Ou continua em frente. Tem a coisa boa dos triângulos, não é? Sim. Gostei. Ou continua em frente. Muito bom. É um triângulo. É giro. Dá para desenhar triângulos. É um suporte moral. Quando eu quero comprar ou vender, sempre acho que tenho ali algum suporte. Embora é que não me diga nada. Exato. Eu sou só. Dois regolinhas. Vai para cima ou para baixo. O regolinhas acerta sempre. Para cima ou para baixo. Agora vamos nos próximos 30 dias. E 31 dias, para cima ou para baixo. Nos próximos 30. Ah, vamos para baixo. Ok. Para baixo. Então, mostro. Aproveitem. Aproveitem. Vão comprar. Vão comprar. Nos próximos 31 dias, comprem. É isso. E tu, Sr. Ricardo, criptoatividades? Opá, não tenho assim grande coisa a anunciar, amigo. Pronto. Não. Opá, tem havido... Houve aqui uns encontros e desengraçados, mas eu não fui a nenhum... As nossas colegas da Luz foram. Ouvir algumas coisas da comunidade, mas não tenho assim nada de especial a reportar. Tenho a feito. Muito bem. Nós, esta semana, vamos falar de scammers. Três em específico. Até podia ser uma anedota de alentejantes. Tipo, entra num bar um Sam, um Duquon e um Justin Sun e fazem scammers. Mas, já vamos para isso. Antes disso, vamos acabar com os assuntos da semana passada. Faltou-nos falar dos Mordinals, que eu sei que o Kiko adora Mordinals. Para quem não sabe, os Mordinals é a versão dos Ordinals em Moner. Anda pessoal a fazer NFTs em Moner. Parece que Moner, afinal... Afinal, o Moner não é 100% fungível. O que é que me tens a dizer sobre os Mordinals, Kiko? Já tens algum? Não, não... E fazes questão de ter? Não, é isso. Eu, por princípio, nunca teria nada contra o Mordinals, mas neste caso eles estão a ferir a fungibilidade do Monero. Então, neste caso, sendo assim, prefiro neste momento fazer aquilo que a comunidade quer fazer, quer limitar o espaço onde o NFT é possível de ser inserido. Inserido, pá... Eu, por acaso, não sabia que já era limitado. Pelas vezes o limite é... E é, mas é um limite bastante grande. O pessoal consegue inserir lá cenas grandes. Cenas, é. É que nós, ao colocarmos um NFT no Monero, aquele token fica não fugível, como quer dizer NFT. Non Fungible Token. E aquele token não estando fungível é um problema para quem quer transacionar na rede e selecionar os chamados decoys para preservar a sua privacidade. Ao selecionar os decoys da assinatura digital, pode selecionar os NFTs por acaso e, pá, à partida sabemos logo que aqueles NFTs não fazem parte do decoy e a identidade da pessoa pode ser descoberta de forma mais fácil. Sim, mas que isso é tipo o efeito que teria na rede se fosse muito usado. Infelizmente nem sequer estava a ser, tipo, eu acho que havia 600 mordem-nos-se dados. O problema era se isto começasse a ter mesmo muitas transações, passassem a ser, sei lá, mais de 20 ou 30 ou 40% das transações na rede, aí o problema tornava-se mais real, não é? Isto porque lá está, porque a forma como as transações são construídas em Monero é muito específica e este espaço estava lá deixado para... Os chamados para inventar é disso e não só. Sim, pá, para o que fosse, não é? Tipo, mas à partida queria-se que a malta usasse aquilo de uma forma mais diligente, não é? Por exemplo, e encriptasse a informação que lá punha ou assim. Mas sendo assim, como é um quase plain text, em que podes pôr o que quiseres, pá, se for muito usado, é mau. É mau porque estas transações começam a parecer diferentes e ninguém quer isso. O TX Extra, antigamente era usado para identificar quem enviava os fundos, por exemplo, para o McChange, era a sua maior utilização. Entretanto, ele pode ser usado para outras coisas, como para Bridges e mesmo para o Torchchain também vai ser usado. Parte da comunidade estava com vontade de simplesmente acabar com o TX Extra. De momento, a solução que se encontrou foi limitar o espaço a cerca de mil bytes, um k-byte, o que continuasse a dar utilidade para este tipo de serviços, mas, pá, dificulta mais os NFTs. E pronto, estás contente com a solução? Kiko? Ah, é um patch que, enfim, tapa o buraco, não é? E é, pelo menos, até o próximo fork, até a malta decidir o que é que se vai fazer, se se remove. Porque acho que remover completamente também não é bem possível, porque, pelo que eu percebi, algumas implicações, mesmo na forma como as ações são feitas, precisam de usar o TX Extra, ou o espaço do TX Extra para, pá, decenas. Tecnicalidades do protocolo, lá está. E depois, lá está, remover o TX Extra também é potencialmente estar a remover um espaço, pá, que dá jeito, lá está, como estávamos a dizer, Texas, atomic swaps, ou outro tipo de ferramentas que são úteis. No caso dos NFTs, a minha única problema é eles forirem, lá está, a fungibilidade. Uma opção seria encriptar o TX Extra e todas as transações incluírem um decoy naquele espaço encriptado para, pá, que tem outros drawbacks, não é? Mas também era uma solução. O problema aqui é, tal como foi referido, é mesmo a questão de ferir a privacidade do outro pessoal. Com outros tipos de assinaturas que estão a ser desenvolvidos, pode ser que a coisa passe em frente. Eu acho que a maior parte da comunidade não é contra NFTs. Eu sou um bocado agnóstico, sinceramente, nem sou contra nem a favor, mas desde que não prejudique o protocolo em si, acho que é uma coisa que poderia coexistir. Vamos ver no futuro. É bom que o protocolo seja o mais aberto possível, mas há um ponto em que se funcionar contra ele, não é? Não vale a pena. Não vale a pena. É isso. Mais cenas. O Parlamento Europeu parece que quer introduzir um kill switch nos smart contracts. A Europa-Parlamento aprova Data Act, que requer botões delicamente, tem contratos inteligentes. Isto foi no dia 14 de março. O projeto de lei estabelece regras para compartilhamento de dados gerados por produtos conectados a serviços relacionados. Cara, sabes o que é que eu estou para aqui a ler? Isso está mais virado para IoT, não sei o que, não é? Mas não está relacionado com contratos em geral que sejam desenvolvidos na União Europeia. Portanto, foi a ideia com que eu fiquei. Sim, mas não é em geral, tipo, todos, mas em algumas áreas específicas, porque eu percebi. Mas, opá, acho que o problema mantém-se. Primeiro, o enforcing é bem difícil. Não é, tido? Claro. E depois, qualquer um pode criar contratos. Outros podem interagir com eles. O problema aqui é, se estás a criar um contrato, sendo tu residente na União Europeia e não metes o que eles estão a colocar na lei no contrato, estás sujeito a uma sanção. Falar com o gajo de tomado o cash. Exato, mas de repente pode haver um anónimo na internet que criou o contrato e, pronto, ele depois existe. E tu podes usá-lo, sim. Opá, pronto, se estivés na Europa não podes usar, mas, pá, também podes estudiar a tua empresa no outro país. O problema destas coisas é isso, é que, tipo, pá, eu percebo a ideia é boa, mas depois na prática o que vai acontecer é que as empresas de blockchain vão sair da Europa e, pronto, ou grande parte. O que me estás a dizer é que eu, como cidadão europeu, não posso fazer a smart contract à minha vontade. Podes, mas tens que incluir aquele switch. Furocas, vais começar a incluir aquele switch nos teus contratos de agora em diante? Sempre incluí. É sim, sim, aquele switch, o E, está lá, está lá em todos. Backdoor, sidebar. Se fores um gajo da UE, não, não é isso, é que ele é tão inteligente que se fores um gajo da UE, desligas automaticamente, não precisas de autorização. Aquele obviamente que respeita logo todas as diretrizes que vão ser futuras. Já estou a prever, daqui a mil anos até. Basicamente, está tudo preparado. Boa, exatamente. É, pá, isto é mega avançado, basicamente. Os meus contratos são mega avançados. E sim, sim, já tem 10 key switches até. Um para a CIA, um para a União Europeia, e outros não posso dizer. As outras entidades, mas sim. Para entidades dos Estados Unidos também? Sim, para todas. Pronto. E privados. E privados também, claro, obviamente. Mas aí pagam, aí pagam, tem um valor que pagam, não é? Ao contrato pagam e depois param o contrato. Mas sim, sim. Basicamente, é assim. Este projeto de lei foi aprovado com margem de 500 para 23. 500 a favor e 23 contra. Com 110 abstenções. Ou seja, ter um consenso alargado. Se calhar foi os que faltaram nesse dia. Tens a frita tal de géneros no Parlamento Europeu. Exato. Pelo menos, não é uma má ideia. Eu se estivesse lá, eu estava logo a favor. Se eu tivesse assim, olha, vamos fazer uma lei para pôr aqueles switches nos contratos todos. Eu riria-me e dizia pá, iá. Bora, bora, faz isso. Bora. Do it. Experimenta. Vamos fazer com que a União Europeia não consiga fazer mais nada em condições. Olá. Daqui para a frente, os nossos contratos passam a ser desenvolvidos na Índia. Vamos exportar tudo para a Índia. Ah pá, imagina-se. Se me precisasse mesmo que passasse uma coisa dessas para a frente, era absolutamente hilariante porque pá, vai. Tipo, o que é que... Como é que vai... Eu adoro coisas que não têm forcing, não é? Tipo, eu adoro leis que não têm forcing. O problema destas leis é que, claro, estás a argumentar que não têm forcing. É como, por exemplo, levares uma multa se não passares na passadeira. Tipo, ok, se calhar até funcionou na Suíça, mas aqui, pelo amor de Deus, está a ver. Não, mas o problema disto que eu vejo é que o enforcement, o enforcing, é seletivo. Enforcing. Ou seja, a maior parte do pessoal passa ao lado, não lhe acontece nada, mas se um dia fores um target e eles te quiserem lixar, apanham-te. Sim, mas sabes que eu gosto desse enforcement seletivo porque, repara, só com muito enforcement seletivo é que as pessoas no geral têm a capacidade de perceber, peraí, alguma coisa aqui não está bem. Tipo, a verdade é esta. Não é para o mal, estás a ver, mas é que tu tens de acumular muitos enforcement seletivos, muita coisa má para o pessoal dizer, pá, não. Tipo, se não funcionar assim, temos de mudar isto. Pá, portanto, eu até sou a favor desses enforcement todos que nos prejudicam a nós, estás a ver. Mas, pá, que vais ter de levar com isso, não é? Tipo, é como eu já disse, tipo, isto também vamos estar no pico da adoção quando um dia disserem que, pá, proibimos cripto. Ou quando os Estados disserem, pá, proibimos cripto. Acho que vamos ter de passar por isso tudo, por essas pães todas, portanto. Pá, sure. Tipo, eventualmente eles iam tentar isso, não é? Tentar uma forma de, pá, dos contratos não fazerem, não serem, tipo, autossuficientes, digamos assim. Parece-me óbvio. Não seria unstoppable. Sim, exato. Parece-me que é óbvio que eles fossem tentar isso, não é? Pá, why not? Imagina isto poder ter implicações para Real Fever, não é? Vocês poderiam ter que atualizar os contratos para incluir o tal... Não fazes, não atualizas. Não, claro que não atualizas para ti aqueles switches, mano. Isto é fácil, estás a fazer uma coisa para estar. Mas se tens uma empresa que opera na Europa... Ah, está bem. Deixas de operar na Europa, pá. Lá está, era o que eu estava a dizer, não é? Pronto. Arrejas forma, não arrejas forma. Sim, 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 sim. Ou seja, lá está, isto só vai... Pá, não vai trazer nada de bom para a Europa. Repare, mas eu nem estou a falar de uma empresa, porque eu não... Pá, não sou que tomaria essa decisão, mas... Sim, claro. Mas pressuponho que, pá, que a maior parte das empresas na Europa simplesmente... Pá, então vamos em vergonha se é de fora da Europa. Não é por aí. Exato, é de chão. Literalmente. Sim, mas depois ias ter que deixar poder servir aqueles contratos aos clientes europeus. Andar a fazer a geolocalização. Ah, me choro. Ah, me choro das a way. Das a way is a way. Das a way is a way. Pá, can't find a way. Exatamente. Pá, eu sou um boliche, sabes, que eu acho que sou... Eu sou sempre que gosto de todas as coisas que tentam, pá... E reverter o processo natural, pá, da adoração das coisas, pá, eventualmente só... Só fortaleça, só fortaleça e adoração. Mas pronto. Só chateiam, mas... Sim, chateiam durante alguns tempos, mas depois eu quero... Mas não parece que vai acontecer isso. Pá, sendo honesto, não parece... Nunca vão passar um tipo de lei que seja obrigatório um smart contract ter um kill switch, até porque lá está... Já há tantos contratos deployed sem kill switch, pá, acho que não faz grande sentido. Mas pronto, mas se calhar vão tentar isso, não sei. Podes começar a ficar dependente... Como fizeram por Tornado Cash... Pois, é um gancho por isso. Podes começar a ficar dependente de tudo o que existiu até agora. Está fixe, mas daqui para a frente... Queres fazer um smart contract e... Lá está o... Tens que ter o papel. Tens que ter o papel. O contrato do Tornado Cash não existe. E está lá e quem quiser usa, não é? Claro. Exatamente. É igual. É igual. É. Pá, eu sou sempre beres no sentido de... Não acho que há grandes hipóteses de bloquear. Estás a ver? É uma coisa que é inbloqueável. Porque tu arranjas sempre forma de executar. Estás a ver? Se obrigarem a ter kill switch, pá, não vão ter. Na mesma. Não me parece que vai ser uma coisa que vão adotar. Mas pronto. É a minha opinião. Sim. Vamos ver. Vamos ver o futuro. Isto é... Para agora foi só... Ou até te vou dar uma solução. Aquilo até pode ter... Então isso, repara. Então é só incorporar um kill switch no contrato, mas tipo o contrato não tiver um owner. E agora? Ok. Tem lá o kill switch, pá. Ativa. Bora. Do it. Ah, não dá. Não dá. Ah, fuck. Que chatice. Eu pensava que dava desculpa. Desculpa se o meu contrato é um produto de acabar de imutável e não pode ser. Tipo, não posso fazer nada. Upsi. Beta. Upsi. Minha empresa está bem acima disto e agora não dá para dar a volta. Upsi. Ah, afinal não sou o owner desse contrato. Ah, oh. Upsi. Não posso fazer nada. Já viste que chatice. Tipo, por exemplo... Perdi as kills. Imensos contratos. Imagina, um contrato qualquer tipo marketplace, whatever. Tipo, há muitos que não dão para parar, não é? Que tu não tens forma de parar aquilo. Tipo, é o que é. Azar. Foste. Tipo, não podes fazer nada. Tipo, é o que é? Literalmente. O que é que eles vão fazer? Tu, porque... E sabe que se calhar isso até vai favorecer uma coisa. Que as pessoas vão começar a fazer contratos que são produtos acabados. Que é o que eu adoro, não é? Que é tipo... Pá, olha, imutável. E agora não há nada a fazer. Tenho que fazer uma nova versão. Ah, na nova versão tens de pôr o killswitch. Ok, eu ponho. Eu ponho o killswitch e... Tipo, dou ownership ao 0-0. Ao dead. Opá, olha. Fala com o dead. Fala com o dead address para ele ativarem aqueles suítes que eu não posso. Pá, percebes? Ou seja, há sempre uma forma de contornar, acho. Pá, isso seria um efeito secundário giro. Que é... Tornando as produtos ainda mais fortes, mais robustas. Agora as coisas... Agora as coisas... Agora as coisas têm acabadas logo aí a início. Já. Que é o que é que você é, by the way. Só para quem não sabe. Só dar aquele... Só para reforçar a ideia também sobre isto. Por favor de leis que não são enforceable. São sempre engraçadas. Ok, é isso. É um bocado por aí. Não é o único sítio em que isso acontece. Enfim. Claro. Sim. O meu problema continua a ser o mesmo. O enforcement depois é só ativo. Bom, prender meio-dizia de gais, processá-los, passar multas. Só para tentar dar o exemplo. Mas não sendo possível fazer o enforcement global, meio-dizia de gais é que se lixam. Não se esqueçam, malta. Como o meu nome é Pedro Gaspar. Eu não faço contratos. Pedro Gaspar. Não se esqueçam que eu sou o Pedro Gaspar. E portanto, quando virei atrás de mim... Não eras febrero? Não, não, não. Esse nunca... Não há, não. Não sei quem é essa pessoa. Não. Por acaso, não posso ser eu que eu não faço contratos. Mas poderia ser eu a ser apanhado. Não é bem que eu não faço contratos. Eu também não sei. Não sei fazer. Não percebo nada disso. Fica aqui registrado para a posterioridade que eu não sei nada de solidity. Olha, tudo o que me foi ensinado foi pelo Kiko. Portanto, é para alguma coisa... É bem. Há sim outras coisas que não foram enforcement. Parece que uma série de multibancos de bitcoin foram hackeados. O que é? Os hackers apanharam uma vulnerabilidade desconhecida, o chamado Zero Day. Zero Day. O que é que é um Zero Day? Explica. Um Zero Day é uma vulnerabilidade que ainda não é conhecida. Ainda nunca foi descoberta e está a ser... Está a ser... Explorada pela primeira vez. Exatamente. Ou pela primeira vez ou... Foi apanhada a primeira vez. Antes de ser corrigida. Sim. Ou identificada até. Identificada. Ainda não identificada. Exatamente. Apanharam um Zero Day nestes sistemas de multibanco. O Jackargin que estão... Quais sistemas de multibanco? Espere aí que eu tinha... Da General Bytes. Ok. Ah, das OTM. Da BTC. Exatamente. Esta vulnerabilidade não estava nos multibancos em si, estava no painel de gestão dos multibancos. Estas pessoas que geriam multibancos tinham esses painéis de gestão na DigitalOcean. O que o Jackar fez foi fazer um scan pela rede DigitalOcean, pela porta 7741, listou todos os multibancos possíveis e depois aproveitou a vulnerabilidade para enviar um fecheiro Java na parte em que supostamente era para enviar o vídeo. Estes sistemas de gestão estão programados para executar todos os fecheiros Java que estejam na pasta de deploy quando iniciam. Logo, quando eles reiniciaram ficaram acessíveis para o Acreter controlar e através desses métodos todos ele conseguiu roubar uma quantia de 56 bitcoins. Ainda bastante. Não ficou milenário, mas acho que já valeu a pena. Calma, daqui a 80 dias já ficou milenário. Daqui a 80 dias. Mas vais para 80 dias. Tem 55 milenários. Não é preciso roubar mais para ser um ataque bem sucedido, caralho. Exatamente. Sim, sim, sim. Nem sei como é que é a liability disso, quer dizer, não é General Bytes que vai pagar aos clientes, digo eu. Devia ser. Por causa desse site. Não, mas provavelmente não foram os clientes que perderam, foram os ATMs em si. São os clientes das General Bytes. É esses que eu estava a falar. Ah, ok, sim, está bem. A empresa dos ATMs é que ficou a arder, não foram os clientes finais, ok, ok. Certo, certo. Os mind the coins e afins que tivessem multibancos daqueles. Que ficaram a arder. É assim a vida. Soluções para isto. Quando existe um zero-day não há muito a fazer. É um bug desconhecido. A única coisa é corrigi-lo. Até foi corrigido rápido. Foi corrigido em meia dúzia de horas. Mas uma solução que se calhar prevenia isto era o pessoal que tem estes painéis de administração não os ter expostos diretamente para a internet. Poderia sentido usarem uma VPN e só acederem através de VPN. Sempre metem mais uma camada de proteção no painel. Porque ter painéis de gestão expostos diretamente é um bocadinho perigoso. Não se sabe quem é que foi o hacker. Há de ter sido um norte-coreano qualquer ou um russo. Mas para agora foi bem sucedido. Vamos ver se existe. Sim, mas as PT6 já devem estar tentados, não é? Colocados em traspas. Epá, sim. Já se sabe como é que é. Vão parar logo uma lista. Mas por nome estes hackers também sabem bem como é que o já devem limpar. Ou fazer o texto. Ok, vamos então para os nossos grandes scammers. Vamos começar a buscar pelo Duquon. Foi detido, finalmente. Para quem não se lembra, Duquon é o gajo por trás da Luna Foundation. Terralabs, peço desculpa. Terralabs. É quase tudo Foundation, estava agora confundido. É Terralabs. Quem não foi prejudicado pela Terralabs e que não sabe o que é, são aqueles gajos que fizeram o ST, a grande stablecoin algorítmica que foi a quase zero. O Duquon andava desaparecido. Foi um sucesso durante muito tempo. O Duquon andava desaparecido. Ele diz que não andava fugido, mas não dizia a sua morada a ninguém. Não dizia onde é que estava. Estava em paradeiro incerto. As autoridades norte-coreanas, não. Sul-coreanas. Isto aqui é sul-coreano, não é do norte. Andavam atrás dele já há algum tempo. Desconfiavam que ele estava na Sérvia. Inclusive andavam em conversações com o governo da Sérvia para tentar extraditá-lo. Mas, entretanto, ele foi apanhado em Montenegro. No aeroporto. Não se enganaram muito, não é? Não é do norte. Se calhar estava mesmo na Sérvia, não é? Ele estava em viagem. Ele estava em viagem. Ele foi apanhado no aeroporto. A primeira pessoa a relatar o acontecimento foi o ministro do interior de Montenegro, que disse no Twitter um dos criminosos mais procurados no mundo foi retido no aeroporto Podgorica. Pronto. Eu não sabia que ele era dos mais procurados no mundo. E fiquei agora. Mas se não era, passou a ser naquele momento. Passou a ser, sim. Então está em Montenegro. Está sob custódia neste momento. Eles têm uma lei que só podem estar em sob custódia 72 horas. Sem acusação formal. Eles estenderam a... o tempo que ele está em custódia para 30 dias, até para ele estar em prisão preventiva. O advogado dele está a tentar contestar isso. O que é que vocês acham da grande fuga do Quan? Estavam a esperar que ele fosse apanhado tão cedo? Eventualmente. Não são todos. Pois, eventualmente são apanhados. Fiquei um bocado surpreendido. Sim. Imagina, comparativo... Não sei. Depois de ver... Depois de ver aqueles gajos do... Aqueles dois gajos... Pá, vocês estão no ano passado. Aquele casal, ou whatever. Do Bad Otários. Quem eram os gajos? Eu me lembro qual era o seu campo deles. Mas era o seu campo. O Quadriga era o... Era o outro. Não. Era o... Os dois tinham a carteira no... No armário. No armário. O gajos já acreditam um bocado em tudo. É que os gajos poderes andam a fugir de anos. Sei lá. Mas pronto. Mas ainda bem que não. O Unicor já foi apanhado. Epá, foi apanhado. Agora o engraçado é ver o que é que vai acontecer. Ele está a ser acusado tanto pelos sul-coreanos como pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos também estão atrás dele. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se eu tiver sorte, se calhar fica na Coreia. Quer dizer, eu também não sei como é que é a Coreia. Se calhar ainda é pior. A Coreia do Sul é só tipo um braço armado. Um braço asiático dos americanos. Não, não. O meu ponto não é esse. É como é que são as prisões lá. Isso lá. O gajo está tranquilo. Não. Deve ser tranquilo. A Coreia do Sul é abatilizada. Na Ásia. Os mais. Até. Eu não sei o que eu falar aqui. Porque à partida ele está acusado de umas fraudes valentes. À partida se correr tudo bem há de ir dentro. Ou vocês acham que não? Vai ser mais um gajo. Eu acho que o homem pode safar. Ele no limite foi estúpido. Mas isso não é crime. Eu acho que ele fez muito crimes. Mas eu acho que ele fez muito crimes. Pronto. É isso que eu não sei. Pode ter feito. Mas no limite... Eu acho que ele cometeu crimes porque ele utilizou dinheiro que não era dele. Merda não sei. Acho eu. Mas eu não tenho... Fraude. 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 Exato. Fraude. No mínimo fraude. Ok. Mas imagina. Tão mal. Se calhar até pior que ele é o gajo da Celsius. Esse aí é não tão machins que esse gajo não sei como é que... Certo. E assim ainda é pior porque esse gajo já tem historial. Ele é mais velho. Ele tem mais experiência. Ainda foi pior porque era o make change. Estás a ver? Mas pronto. Ok. Sim. Este aqui supostamente era um projeto descentralizado para tentar criar uma moeda. Uma moeda algorítmica. Eu até... Deixa-me lá ver se eu não estou em erro. Pai. Eu não sei se isso será a gozar. Deixa-me só ver. Deixa-me só confirmar para não dizer que eu não estou de nenhum disparado. Espera aí. Tens a opinião sobre o apreendimento do Quan, Riklas? A minha opinião é que ele já estava na hora. Já estava na hora. Quero dizer. Teve algum tempo foragido. Pois. Mas se aqueles reportes dos documentos dele são reais, estava engraçado. Já tinha. Tinha uns documentos falsos do Havaí. A carta de condução do Havaí. O tecato do México. Exato, exato. Tinha a cara de mexicano, de certeza. E não percebi como é que... Não percebi. Lá está. Para mim, uma pessoa que anda foragida, a primeira coisa que faz é mudar a cara e tirar as impressões digitais. Que é mau. Olha aqui, olha aqui. Pai, é a mesma verdade. Pai, isso é tipo para o terceiro mundo. Sabes que isso é para quem vê filmes. Pai, já vejo filmes. Não é ficar num país de primeiro mundo. Não sei. Conta-nos. O que estás à procura? Não, estava, pá, o Machinsky ainda publica cenas no Twitter e tem no Twitter dele o tipo a bio do gajo é Forex Unicorn Founder, Celsius, Transit Wire, Jesus, mano, a sério, estás a gozar, mano. Ainda põe Exits One Billion, Raised... Epá, este gajo é ridículo. Como é que é possível? Já, agora nós não chegamos a falar dele na altura que o Coffee Zilla fez o seu episódio. Vocês viram? Sim, já foi que é um visita que ele fez o episódio com algumas cenas mais... Algum report mais sério, digamos assim, com algumas provas. É, e um resumo mais... Mais credível. Completo. Completo e credível. Basicamente a acusar o CEO da Celsius de estar claramente a fazer um esquema positivo. Doente-me. Eu acho doente e esta malta ainda, tipo, se dar ao luxo de... Não sei. De promover, tipo, sei lá, as merdas no... Sim, mas achas que é ser que o Sam também andava no Twitter a fazer spaces e... É ridículo. Esta malta não é só, tipo, é doente da cabeça do... Não sei. Tanto é que explicaçam. Podem. E por falar em Sam, foram alteradas as tuas condições de... de presa a domicílio, não é presa a domicílio? Como é que se diz bem alto em português? Domiciliária? Ele não está preso. Domiciliária. Ah, sim. Ele não está preso. Por isso é preventiva. Está em casa, não pode sair. Ah, não pode sair de casa. É preventiva. Não. Pode sair, não pode comunicar. Epá, mas agora é que ele não pode comunicar mesmo. Mas está em casa. Parece que o poriviram ter um... Um portátil em condições. Neste momento só pode ter um portátil com ligação VPN para ajudar a defender-se. E só pode mexer no portátil com a supervisão de um advogado ou dos pais. Churro. Mano, mas imagina. E não joga wow e lol? Como é que é agora? Mano, claro que vai jogar. Mas isso é que é ridículo. Será que a malta papa mesmo diz? Será que o papa... Tipo, esse gajo deve estar a curtir a vida. Mandaram dizer, olha, agora não vais ficar baixo com a quieta durante uns anos e está tudo bem. Tipo, pá, se esse gajo não é preso e não... É ridículo, é ridículo. Tipo, é o que eu te digo. Ainda bem que estas merdas cada vez vão-me mostrar mais a podridão que há. Eventualmente o pessoal vai dizer, pá, não morre, não morre. Acho que foi eu. Ou então não, mas não sei. Mas é ridículo. Olha, ele tem mais uma acusação em cima. Ele agora também está acusado de tentar subornar pessoas do governo chinês para libertar os fundos. Os Estados Unidos não subornou também. Não, mas agora é do governo chinês. Mas ele está acusado de ter acusado alguém de subornar os Estados Unidos ou não está? Não tenho essa informação neste momento. Não, porque nos Estados Unidos isso se chama-se lobbying e é legal. E o lobbying é legal. Não, mas neste caso, ele com as autoridades chinesas, o que ele pretendia era que lhe libertassem os fundos que estão presos. Então tendo a tentar suborná-los para... Alguém me consegue responder, por acaso, isto é a mesma curiosidade, eu não sei. Quando é que é suborno e quando é que é lobbying? Qual é que é a diferença? É que um é legal e está na conta, tipo... Sim, mas previsto a lei e o outro... Quando é que... É quando passas a fatura. Se não passas fatura, é seguro. Se passas fatura... Mas o lobby... Passas fatura? O quê? Pás, não sei. Ah, eles estão a ser turricos. Não, não, imagina... É uma pergunta, não é esta mesmo? É uma pergunta, não é esta mesmo? É uma pergunta, não é esta mesmo? É uma empresa pública tem que fazer disclosas as contas, não é? E se fizer lobby, vai estar lá, pronto. Ou seja, é uma solução... Pronto, é público. Ou seja, acaba de ser uma solução melhor, que é... Tu sabes que eles estão a sovernar o governo para whatever, mas é público. Pronto. É público. É público. Tipo, qualquer um pode ver. Não, não estás dizendo. Não, é legal. Existe uma declaração de intenções, ok? A intenção é conhecida. Tu pagas aos políticos pelas puxarem a tua política à banca, pronto. Não, o forte disso não é pagas aos políticos, calma. Lobbying não é pagar aos políticos, caraca. Pagas ao partido. Isso é seborno, ponto. Pagas ao partido. Qual é a diferença? Eu ainda não percebi, mas me conseguiste explicar. Mas qual é a diferença? Explica-nos, Rícolas. Queremos saber como é que... Rícolas, por favor, explica-nos. O lobbying não é o pagar, caraca. Um é legal, o outro não. Não, mas o lobbying não é pagar. O lobbying é estar em reuniões, estar em contacto com os representantes do governo para explicar-lhes o teu ponto de vista. E o dinheiro? A parte do dinheiro é... Então, se são contribuições, são contribuições. Estás a perceber? Agora, depois o político é que interpreta as contribuições da forma que quiser. Ok, então, ou seja, é uma forma legal de se tornar, pronto. É, essencialmente, é uma forma legal de se tornar. O político está se passando ao lado de uma grande carreira de advogado. Mas é ou não é? Imagina, porque parece-me que é um bocado isso, mas é uma forma legal de se tornar. É, 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 é. Igual, parece-me, pronto. Claro que é, mas porquê? Porque é público, porque é conhecido, porque é... Mas faz sentido? Mas que sentido é que isso faz? Não faz grande sentido, não. Eu acho estúpido, eu acho estúpido. Não, mas é tipo, sei lá, a liberalização da prostituição. Tu preferes que, tu sabendo que a cena, tu sabendo, não, não, é a mesma cena no sentido que tu sabes que isto vai acontecer, ok? Tu preferes que seja público ou não? Tipo, tu sabes que isto vai acontecer, estás a ver? E ignorar isso é acreditar no mundo das fadas, não é? Não é isso, não é isso. Tipo, em Portugal o mobbing acontece, estás a ver? Só que não é público, pronto. Não é conhecido, ou seja, é preferível conhecer-se que existe uma influência do que ela existir-te no teu conhecimento público. Está bem. É um clínico por aí. Acho que a diferença é essa, estás a ver? No limite. É por isso que ainda assim eu prefiro o sistema americano, nesse sentido, opá, ao menos. Eu sei quem é que está a fazer lobbying para quê, estás a ver, tipo. Não deixa de haver sobornos na América, não é por aí. Claro, claro, claro. Ok, tudo bem. Estão a falar como se depois só houvesse lobbying. Não, e depois há muitos que fazem... Continuava a haver pagamentos por baixo da mesa, não é? Certo, certo. E a gang de empresas fazem lobbying para os dois partidos, estás a ver? Claro, claro. Porque depois no caderno das eleições dá igual. Pá, eu concordo, eu concordo. Ou seja, é verdade, mas vale ser transparente nesse aspecto. Pá, yeah, por favor. I get it. Pá, vai acontecer de qualquer forma, portanto, se o que queres. É isso. Mais vale... Ok. E se está a contabilizar também. Ok, por favor. I get it. Mas o Samro não andava a fazer lobbying. Andava mesmo a tentar sobernar. Também fazer lobbying. Ele fazia lobbying, não é? As contribuições políticas eram lobbying. Não, mas o... Mas, por exemplo, se nós agora vim chamar uma consequência... Por exemplo... Ah, os senhores não chineses, está bem. Então, mas só uma pergunta. Então, e agora... Vamos... Agora é só as soluções que eu vou fazer. Mas pronto. Aliás, isso até deve haver... Pá, vários causas, é que, óbvio, nunca vou ter para se dizer para ver isso, também não caguei. Em que tenha. Tipo, o pessoal que faz lobby, essas empresas que fazem lobby, normalmente... Tipo, se tem... Se comete crimes, quais são as consequências? Tipo, tem as mesmas consequências ou não tem? Se não tiver, pá, parece-me que há aí um problema. Mas pronto, é o que eu digo. É o quê? Vale mais lobby e lobby. Sim, vamos ver o quê? Por exemplo, tu estás a dizer, é... Vamos ver se o facto do Samro ter feito lobbying não vai influenciar o que acontece em tribunal. Pronto. E provavelmente vai, não é? É isso. Mas o que é? Lá está, não digamos o mundo das fadas. Mas mesmo se o lobby ia acontecer de qualquer maneira, estás a dizer, portanto... Mas vale o lobby, eu concordo com você. Mas é isso, ao menos tu sabes claramente que ele andou a financiar este e aquele e a fazer lobby com isto e com aquilo e puxava a abraça para a cerdinha dele, como é óbvio, não é? Estava a tentar lixar a Binance, não é? Aliás, foi isso que lixou. Cheguei a uma conclusão. No limite. O Samro é o José Sócrates do Cripto. É acusado de tudo, nunca vai preso. É possível. É isso. Vamos ver. Acho que ainda é certo para dizeres isso, mas está bem. Tanto por um quanto com o outro, mas... A justiça é lenta, não é? É um bocadinho... Ficamos todos um bocadinho perplexos com a questão de ele estar claramente a quebrar as suas regras da fiança e a continuar solto, sem simplesmente mudar de tipo... Ah, andaste aqui a mexer nos PCs à vontade e a andar na internet, a gente agora tens um PC que não tens acesso a administrador e só podes usar quando os teus pés estiverem a olhar. Pá, o que é que mudou? Não, ele lá está, ele pode pedir a alguém para lhe comprar um portátil e pedir net ao vizinho e está na net. Mas também não é por aí que ele vai... sei lá, o que é que ele vai fazer, não é? Vamos ver. O homem que gerou vários mil milhões, neste momento o seu acesso à internet é gerido pelos pais. E em seguida, falta-nos falar mais de um scammer, que foi o Justin Sun, neste momento está acusado de várias fraudes. A Comissão de Valores dos Estados Unidos da América... Era, mas a gente estava no... ah, pois ok, está bem, já falaste da cena dos chineses, está bem, desculpa. Continua, vamos para o sono. Vamos passar. Como eu estava a dizer, a Comissão de Valores dos Estados Unidos da América, também conhecida como SEC, acusou Justin Sun e três das suas empresas, sendo elas a Trans Foundation Limited, a BitTorrent Foundation e a Rainberry, de venda de valores imobiliários não registados, sendo o TRX e o BTT. Isso é uma acusação standard. Existem mais empresas acusadas com isso. Além disso, o Justin Sun também está acusado de fazer o Ash Trading. Para quem não sabe, o termo Ash Trading vem de gerar volume nas exchanges, forma a tentar dar a entender que os seus tokens têm liquidez, quando na verdade não têm, o que é giro. E, além disso, também está acusado de pagar celebridades para fazer promoção TRX e BTT sem divulgar que estão a ser pagos. Na acusação, também estão acusados as oito celebridades. E é giro, não foi só hoje a ser inacusado. Essa, a última, é se calhar a menos grave, mas é uma muito comum, não é? Tipo, pá, em tudo. Nem é só nas cripto. Sim. Acontece bastante. Mas nas cripto... Eu diria que é de todas as acusações a menos grave, não é? As outras são mais chatas, tipo, se verem a confirmar. Mas, se calhar, também são mais difíceis de provar. Qual é que achas que é a mais chata, Riclus? Venda de securities, Ash Trading ou pagar celebridades? Venda de unregistered securities. É bastante grave. E o Ash Trading também. O Ash Trading também, obviamente, o terceiro é whatever. Sim, aí no meio. Deve dar umas multas de uns milhoenzitos. Whatever. A cena das securities... Eu estava a dizer que é um bocado chapacinho, porque estão... A Ripa também está acusada e estão acusados mais aos poucos. Mas a cena das securities é que ele vai entrar numa dessas batalhas agora. Sim, mas ainda não foi ninguém... Ninguém, efetivamente, foi processado. Por isso, até agora. Ou estou errado? A Ripa deve ser a que tem o processo mais longo, não é? Que eu me lembro, pelo menos nesse sentido. E, se calhar, pode vir a ser importante, pá, porque não estás a dizer à questão do precedente, não é? E pode abrir... O que foi decidido nesse caso, pode depois, de alguma forma, se aplicar aos demais, mas nem esse foi decidido, por isso, não sei. Sim. Não sei o que é que acha o Rickless. Opa, pois, é muito complicado, não sei o que é que eles vão fazer. Estão sempre em mais uma batalha sem ter ganho nenhuma, até agora. Sim, mas isso para eles, whatever, peanuts, não é? Pá, mais ou menos, tem que colocar pessoal para os processos. Sim, mas, pá, é o trabalho deles, não é? Tipo, literalmente, é a razão para eles existirem. Pode ser chato, ao fim, terem que pagar processos e indemnizações, mas, pá, imprimem mais alguma. Em termos de queimar nomes, querem queimar nomes? Eu tenho aqui o nome dos 8 celebridades que foram pagas. Foram elas a Lindsay Lohan. Muito bem. O Jake Paul, o gajo do CryptoZuna, DeAndre Cortez-Lay, Austin Mahone, Michelle Mason, Miles Parks-Colin, Schaefer Smith e Aulian Thiem. Todos estes andaram a receber dinheiro para vos promover shitcoins e não diziam nada a ninguém. Pois, esses entre outros, não é? Sim, estes aqui estão no processo. Estes são os últimos, pois. Ou, se calhar, até são os mais conhecidos, não é? E por isso. E são os que aparecem no meio-dia, sim. Sim. Deve haver a faltarem mais uns youtubers quaisquer que... Que são tão pequenos de não vale a pena. Que são pouco conhecidos e estão... É pá, se nos quiserem pagar para nós promovermos cenas sem dizermos, digam-nos. Ao Fubrocas, pagam-lhe pelo promover X. Eu nunca disse nada, mas, pá, claramente é pago. Pagam-lhe milhões de X para promover X. O Richard manda-lhe milhões de X só para... O Fubrocas é pump the bags. Pump the bags, bro. Pump me bags. O Kiko é pago para promover Monero. Mas isso é o que lhe pago. Exatamente. O Santos presunto. E é o Satoshi que lhe manda os bitcoins ao Rickles, de certeza. Sim. Que eu... Paga-lhe as FIIs. Paga-lhe. Acabámos de fazer o Disclose Tudo. Portanto, já não podemos ser processados. Em termos de celebridades, influencers, os chamados influencers, o que é que vocês acham que eles... Qual é a imagem com que eles estão a deixar a cripta, em geral? Acham que têm algum impacto? Estão a dar boa imagem, má imagem? Quem? Os influencers. Estas pessoas que... Muito boa imagem. Do nada. É fantástica a imagem. Espero que continue. Acho que é um problema transversal a todas as indústrias. Tipo, os influencers são uma cena agora, redes sociais, papapapá, e a cripto não é exceção. Tipo, se dá boa ele má imagem, não sei, mas que leva o nome mais longe, isso leva, sem dúvida nenhuma. Ou é de gente que nunca ouvi falar de cripto. Ou é de gente que nunca ouvi falar de cripto. Ou vem ou para o mal. Sim. Ou vem ou para o mal. Não estou a dizer que é bom, pessoal. Também, nos casos, é mau. Tivemos aquele gajo que foi a Marta promover o FTX. É o que é. Já tiveste tudo. Sim. Estou-me a esquecer o nome do ator. Mas pronto, esse aí pelo menos está... Toda a gente sabe que ele foi para o... O Matt Damon. Exatamente, exatamente. Pá, e outros. Agora tens a Kraken na Fórmula 1. Sim, sim. A Kraken não costuma ter anúncios. Não é muito comum. Decidirem investir no Aileron de um carro de Fórmula 1. Muito giro. Até o Crypto Café já promoveu já promoveu o pessoal do Enduro, portanto. O pessoal das outras atividades está a ser, neste momento, patrocinado pelo Crypto em Força. Imagina quando eles saberem que isto é tudo um scan. Não digas isso muito alto. Não digas isso muito alto. Eles podem estar a ouvir. É o megapopto. Falando em scammers, a Binance também está... Ok, depois culpamos o Enduro. Dizemos que afinal o scam é o Enduro e não sei o que. Não tem nada a ver com isto. Falando em scammers, a Binance está com o CFTC à perna também. Acompanhe as terrícolas. É só mais um dia para a Binance. Opa, sim. Está a ser muito engraçado. Contanto. Isto, pelo menos em termos de compliance, aquilo está muito interessante. Temos a... Penso que é, se não me engano, a ex-chefe ou a chefe de compliance geral da Binance em 2019, ou o que é que era, com várias interações muito interessantes a envolver terroristas e criminosos e a K47 e coisas do género. Mas isso está público. Eu não apanhei isso nas notícias que apanhei. Está bem, é público, meu. A queixa é pública, caraças. Ok. Só apanhas isso já. Circulado aí é um PDF. Não, circulado é público. Sim, sim, sim. Mas eu tenho um tweet que dá-te o resumo todo. Vou-te pôr aqui. Ok. Fica para os nossos ouvintes depois apanharem. Fica para se falar para a semana, sim. Pode-se ficar para falar para a semana. Ok. Mas o assunto fica para a semana. É que não temos mais assuntos. Mas já estamos bem avançados na hora. Sim, pronto. Mas podemos só dar aqui um review no geral porque acho que convém a todos lerem um pouco. Não só disso, mas mais do resto da situação. Entretanto, o CZ já fez um post na Binance, um blog. Foi um desarceifo? Ele não disse isso, mas porque em teoria não precisou, não é? Porque aquilo, opá, o problema é mais com a Binance US. Que é a Binance em si, estava a ignorar o facto de ter clientes do US. Pronto. E depois agora está a criar problemas com a entidade do US. A entidade do US ia comprar os assets da Voyager. Já foi bloqueado. Já não pode fazer essa compra. Pronto. A Binance US agora está com uns problemas. Já o mês passado também fizeram agora um post hoje na Binance do lado de um top official da AML que tinha enviado uma carta para alguns senadores dos Estados Unidos a dizer que queriam colaborar e que estavam todos a explicar como é que era a Binance, como é que tinha sido a história da Binance, porque é que, onde é que tinha estado sediada, onde é que não tinha. Pronto. Toda a história desde a Binance até a criação da Binance US e o que é que fazem e não fazem. Mas pronto. Está aqui uma história muito engraçada. Eu recomendo a lerem um pouco mais, seja desse tweet, seja da notícia em si. Mas todo o documento tem certos bastante hilariantes, diria eu. Está na descrição, caros ouvintes. Para um compliance office. E outra coisa que é, acho que, digo eu, pela primeira vez ficou comprovado que a Binance fazia trading contra os clientes. Eu também apanhei isso. 300 contas, não é? Já. Eles têm 300 contas in-house, onde fazem trading contra os clientes. Ou seja, aqueles 50 euros que vocês meteram numa long de 20 vezes e foram liquidados, podiam estar milionários se a Binance não tivesse com o incentivo para queimar as vossas 50 euros. Exatamente. É esse o problema. Basicamente a Binance tem acesso a toda a informação, níveis de liquidação, etc. Até onde é que tem que puxar o preço para ganhar com liquidações? Conseguir liquidar o preço. As ex-acciones se fazem trading contra os seus clientes, não pode ser. Isso é inadmissível. Oh, Fabregas, a questão aqui é essa. Já todos sabemos isso, mas neste caso fica comprovado. É um bocado por aí. A cena é essa. A teoria não. É algo que não deveria acontecer, não é? Pois, é ilegal. Eu já tinha dito na altura que a quadriga foi à falência. A quadriga foi à falência porque o gajo faleceu, mas não tinha fundos. E eu tinha chamado o gajo de burro porque ele pegou nos fundos e foi fazer bet para a Binance, provavelmente, que lhe comeu os fundos porque sabia onde o queimar. E ele tendo uma exchange não fez isso a ele próprio. Burro. O Binance é mais inteligente. E porque ele se calhar também abriu conta na Binance e disse lá o nome dele e depois eles foram ver quem era e depois perceberam logo. Temos aqui muitos fundos para limpar. Olha aqui um gajo que acha que é um tubarãozinho, mas não. Free money. Papa para a gente. Free money. Só uma lembrança para os nossos ouvintes. Estamos a falar da Binance, o maior exchange de criptomoedas a nível mundial. Da Binance US. Binance em geral. Em geral, sorry. Sim. Pronto. 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 Estamos a chegar ao final do nosso episódio. Só relembrar aqui os eventos que vão acontecer num futuro próximo. De dia 26 a dia 29 de abril vai existir o Coimbra Blockchain Week. Onde vai existir uma série de palestras e oficinas. As chamadas workshops ou lojas de compra. Vai ficar o site depois na descrição se vocês quiserem participar. São três dias. Eu, por acaso, vou tentar informar melhor. Tenho a ideia que eles costumam fazer isto em inglês. Até podemos fazer um push para terem alguma coisa em português. E se os nossos queridos ouvintes quiserem falar na língua de camões, têm mais uma conferência. Mas, de qualquer forma, pá, uma conferência no meio, no centro, que não seja Lisboa e Porto, também é fixe. E esta aqui é em Coimbra, portanto, inscrevam-se. Sim, e o pessoal fala sempre português, não é? Mesmo que as conversas não sejam em... Exatamente. Mesmo que o conteúdo das palestras não seja em inglês, depois o pessoal que está à volta fala português. Temos a Monero Con 23 a 25 de junho. Ainda há bilhetes. Vão comprar. Kiko comprou o bilhete, que é para eu não ir sozinho. E de 10 a 12 de julho temos a Blockdown Portugal, que já estive a informar-me um bocadinho melhor. Vai ser no Algarve. O pagamento... Aliás, o preço dos bilhetes, neste momento está a 229.4 mais 20.95 FI. Eu não percebi para que é que é FI. Isto para o bilhete normal. Mas está marcado a 499. Portanto, isto nas próximas semanas é capaz de subir. Sinceramente, não sei se a conferência vale a pena ou não. Eles têm outras conferências que já fizeram. A última conferência foi na Croácia, em 2022. E antes dessas tinham bastantes conferências online. Portanto, eles já têm um reportório engraçado de convidados. Mas procurem, vejam se acham que vale a pena ou não. Ponto negativo, e aqui é onde a gente mete o dedo para baixo, é que o pagamento é cartão de crédito ao PIPAL. Uma conferência de cripto. Onde não sei ter cripto, já não é bem uma conferência de cripto. É só metade. Portanto, está bem pessoal. Esta semana acho que está tudo. Espero que tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de não ter aquele gosto e de nos seguir nos sítios do costume. Amém. E até para a semana. Bye bye. Abraços. Tchau, tchau. Até para a semana. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto